Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a Maísa Queiroz da Costa, ela que é a diretora do Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. Tá certo? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Obrigada aqui pela participação, pela abertura. Vamos falar nessa semana do Lixo Zero, nada melhor do que falar lixo comum e reciclável. Ainda é um desafio para a Tres Lagoas, Maísa? Sim, céu. Sim, infelizmente a gente não sabe se é cultural, se é falta de conhecimento, mas infelizmente a adesão da coleta seletiva é bem baixa, representa em torno de 3% de toda a geração de resíduos sólidos aqui do nosso município. Mesmo com as 680 toneladas? Sim, que diminuiu infelizmente pós pandemia. Nós arrecadávamos em média de 100 a 110 toneladas mês até 2020. E em julho de 2021 foi um dos dados mais baixos, se não me engano nós recolhemos apenas 68 toneladas no mês. Agora nós voltamos para a casa dos 80, o que ainda é muito baixo, né, para uma geração e para um nível cultural e desenvolvimento do nosso município, né. Então nós, a secretaria, a gente tenta estudar o que pode, né, acarretar nisso, porque Tres Lagoas é muito bem abastecida em todos os sentidos da gestão de resíduos sólidos do município. Então a gente tem ações fortes junto às escolas, junto aos projetos sociais, junto às instituições, as ações nossas de educação ambiental e mesmo assim a gente considera bem baixo a adesão à coleta seletiva. Ou seja, a campanha de educação existe. Sim, existe e muito forte, né, a gente tem um apoio da rede municipal de ensino, da assistência social junto aos projetos. Igual essa semana nós estamos tendo as ações todos os dias e sempre envolve, a gente busca envolver crianças, porque é nossa esperança, né, o futuro, né. Até muitas crianças acabam ensinando os próprios pais dentro das suas residências. Então a gente tenta, fortalece bastante, bem bastante mesmo, pra chamar atenção e conscientizar as pessoas, não só da importância da preservação do meio ambiente, mas pelo sustento das famílias que recebem esse material na cooperativa. Agora, Maísa, quantos por cento de Três Lagos recebem, né, eu costumo dizer que é a sacolinha verde, que indica que é pra colocar os resíduos recicláveis? Então, o perímetro urbano todo é abastecido pela coleta seletiva. A área central, você fala, né? É, o perímetro urbano não é assistido, tipo, o Arapuado, o Instituto de Garcias, as áreas rurais. Agora, Três Lagos no seu perímetro urbano todo. Então, às vezes, ah, mas eu não recebo. Ou é recente, ou é um loteamento novo, ou é abertura de vias novas. Então, daí é só estar entrando em contato com a própria empresa que faz a coleta pelo telefone 3524-8350 e tá solicitando, passando o endereço, né, da sua residência, que eles vão até o local e entregam o saco verde pra você ver. Ou seja, todos os bairros, então, tem a coleta normal do lixo e também tem o caminhão que faz a coleta reciclável. Isso, a coleta convencional, ela acontece de segunda a sábado. No centro, são todos os dias e no bairro Novo Oeste também. Pela alta demanda lá da geração de resíduos, a gente teve que também alterar. Então, são os únicos locais que recebem coleta convencional todos os dias. Os demais bairros são três vezes na semana. E a coleta seletiva, também, segunda a sábado, apenas no período diurno, passa uma vez por semana em cada setor, né, que são vários bairros que compreendem a setorização do nosso município. Mas, independente ou não de receber essa sacola, né, a pessoa consegue fazer a separação em casa. Sim, consegue. O saco verde é mais um estímulo, né, ele foi incluído na implantação da coleta seletiva em 2014, dentro do programa de educação ambiental, pra dar um estímulo pra pessoa, né, ser fácil de... Porque são poucos os bairros que coincide a coleta convencional com a seletiva. A gente tentou setorizar de uma maneira que realmente, até pra não confundir o cidadão. Só que alguns bairros coincide. Então, a gente coloca aquele saco verde até pro caminhão da coleta não pegar o saco errado, né, nesse determinado bairro. Mas, se você colocar o seu resíduo no dia da coleta seletiva, que não é convencional, o caminhão passar e vai pegar. Mas, mesmo assim, a gente vai, tipo, liga, entra em contato com a gente, que a gente leva o saco verde até você. Agora, essa retirada desse lixo reciclável, o que ele representa, principalmente lá pro aterro sanitário? É, primeiro, aumenta a vida útil do nosso aterro, né, o aterro sanitário é uma obra de engenharia muito cara, muito complexa, né. A operacionalização de um aterro não é barato, tem todo um sistema de controle ambiental, né, quanto aos efluentes, o chorume, que a gente chama. Então, tem o tratamento, tem as lagoas, tem o próprio monitoramento, tem todas as condicionantes do licenciamento ambiental. Então, é uma obra de engenharia complexa e muito cara. Então, aumentando a vida útil, isso diminui os custos da administração, né, com esse aterro. Vou alongar, então, ao invés de eu ter que abrir novas valas num período curto, não, né. E, sem falar da parte de preservação ambiental, né, porque todo tipo de resíduo, ele tem a sua decomposição. Então, você separando o lixo, você destinando de maneira correta o tipo de resíduo, você contribui tanto com a qualidade de vida das pessoas, saúde pública, mas também com a preservação do nosso meio ambiente. Ainda mais, se falando de uma cidade que é banhada por dois rios, né, que temos aqui o rio Sucuriú, o rio Paraná, poluiu o leisol freático de três lagoas. E sem falar das nossas lagoas, né, nós moramos aqui nas nossas lagoas, as pessoas têm mania de jogar a sua bituquinha de cigarro pela janela do carro, jogam uma latinha, jogam um saquinho, daí venta, chove, carreia. Vai parar tudo nas nossas lagoas e, consequentemente, nos códigos que, às vezes, muitas vezes, desagam nos nossos rios. Pois é, muito triste. E a pessoa precisa ter essa consciência, né. O que falta é a consciência. A gente percebe que sim, né, Israel. Às vezes, pessoa de idade, questão cultural, não sabe. Muita gente, às vezes, conversa comigo que não sabe que existe uma cooperativa. Sabe que tem a coleta seletiva, mas não sabe o destino. Então, às vezes, a pessoa se comove quando sabe da existência de uma cooperativa. Porque são 20 famílias que sobrevivem só desse material. Então, depende da coleta seletiva para a sua subsistência. Então, às vezes, as pessoas também, se não conscientizar pela parte de preservação ambiental, que sejam sensíveis a essas famílias que dependem. Eu ia até te perguntar, justamente agora, essa cooperativa, quantas famílias estão sobrevivendo ali daqueles resíduos? São 20 famílias. Eles fazem toda a segregação, a triagem, tem as esteiras, as prensas, por tipo de material mesmo. Tanto o tipo de plástico, tem o plástico mole, tem o plástico mais duro, a sacolinha plástica, o plástico que eles chamam cristal, que é o plástico transparente. Quanto menos poluído aquele material, mais valioso ele é. Separa o tipo de papel também, que a gente chama de papel mole, papel duro. Tudo vai para fora, né, Maísa? Já temos aqui. Temos aqui uma empresa muito forte, toda regularizada e acaba sendo até o intermediário para o pessoal da cooperativa. Por eles serem também de Três Lagos, eles têm essa sensibilidade e acaba até ajudando mais a cooperativa com os valores para depois, posteriormente, remeter ao estado de São Paulo. Muito bem. Isso nós estamos falando de tudo isso, de lixo, de materiais recicláveis, para que você aí em casa, que está nos ouvindo, faça também a sua separação, a latinha de cerveja do final de semana, o papelão, o papel presente que você ganhou ali e tal. Vai deixando de lado dos lixos domésticos, né, dos resíduos ali da cozinha. Eu sempre dou uma dica, tenham dois tambores de lixo na casa de vocês. É muito fácil. Eu tenho um tambor maior, que é para o reciclável, porque se você colocar o seu dia a dia, você gera muito material reciclável. É a latinha do seu atum, é o pote da maionese, da margarina, do seu detergente, do seu shampoo, do seu condicionador, o rolinho do meio do papel higiênico. Então, tenha um tambor grande lá, você vai colocando lá. E o resto que a gente separa muito secos e molhados, que é o lixo do banheiro e da cozinha, daí você deixa no seu tambor de saco preto. É o lixo que você gera de manhã, à tarde, à noite. Você vai colocar no lixinho, vai colocar para a sua coleta pública aí. E o da seletiva, você vai juntando o tambor. Uma vez na semana, encheu, amarra o saco verde, guarda, no dia da sua coleta, você vê... Você falou, quem tem criança em casa? É muito mais geração. É a caixa de brinquedo, aquele presente, como você mencionou. É o da noninho, é o iacute. Então, você, no seu dia a dia, você gera muito. Você vai no mercado, as coisas são muito bem embaladas, por questão de higiene, mas, por outro lado, é muito resíduo também. Então, você já vai jogando ali no seu latão de saco verde para colocar no dia da coleta. E quando você começar a reparar na quantidade da produção de lixo que você gera dentro de casa, vai ter uma noção do tamanho do problema que você pode estar acarretando para o meio ambiente. Por isso, novamente, a gente está aqui pedindo a conscientização. Vamos falar da semana do Lixo Zero. Maísa, esse é um problema. Ontem, nós estávamos aqui com o Luiz falando, né, desse problema de Três Lagos, de achar que o terreno baldio é uma área de descarte de lixo. Que coisa, hein? Infelizmente, Céu, tem pontos críticos aqui na cidade. Nós temos uma fiscalização já desde 2019, que o povo até brinca pelo nome, que a gente titulou como Porco Souto. Mas, justamente, é para tentar pegar os porcos soltos dessa cidade, que descarta qualquer tipo de resíduo. A gente tem um problema muito grande e de conhecimento, que são as lixeiras de acesso aos ranchos. Aquelas lixeiras são para atender os ranchos. Você que tem sua casa de veraneio, ou até os loxamentos, né, o Maresias, o Oásis, Pontal do Faia, Solar das Gaivotas, pessoas que moram lá. Gera resíduo comum, igual a gente aqui, né, nos nossos domicílios. Então, eles ensacam, colocam nas lixeiras. Eu não tenho problema com esse tipo de resíduo, que são ensacados, que a coleta passa três vezes na semana. Mas, ao redor dessas lixeiras, animais mortos, lâmpadas, resíduo de serviço de saúde. A gente já pegou seringa, bolsas de soro, caixas de remédio. Muita galhada, muita galhada. Então, assim, nós temos o buracão do Jupiá. Que serve tanto para as pessoas que moram na área urbanizada, quanto para as pessoas que moram na região... No entorno do Peru. Os ranchos de rios, né? Isso, porque... Que não deixa de ser zona rural. É, e olha que lá já é tudo IPTU, né? A maioria dos ranchos, hoje em 3 de agosto, já é considerado, já paga-se IPTU. Então, nós temos, como eu disse, a gestão de resíduos sólidos do município é muito bem assistida. Nós temos praticamente todos os pontos. Temos ponto de entrega de pneus inservíveis, que é localizado dentro dos centros zoonoses. Nós temos o buracão do Jupiá, que recolhe resíduos de construção civil, galhadas e resíduos volumosos. Nós temos coleta de animais mortos. Nós temos coleta dos resíduos especiais, que são os resíduos de serviço de saúde dos estabelecimentos públicos. Temos a coleta seletiva e o aterro sanitário. Então, assim, não há motivo para a gente da Secretaria de Meio Ambiente e eu, como técnica da área ambiental, chega a ser inconcebível essa indisposição, sabe? Essa falta de conscientização e, muitas vezes, falta de educação. Eu até me desculpe colocar dessa maneira. Educação, não. Mas a gente tem que colocar de uma forma um pouco mais rude, porque as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo têm a consciência. Sim. Porque, volto a falar, como eu falei ontem com o Luiz, nós temos um quadro no TVC agora, chama TVC na Rua, onde a população pode mandar a sua sugestão, a sua reclamação. Ah, porque é prefeitura, porque é prefeitura. Sempre é prefeitura. A culpada de tudo é prefeitura. Sim. Só que aí a pessoa se depara com galhos de árvores que foram depositados na rua. Sim. A prefeitura não foi lá cortar sua árvore. A prefeitura não foi lá pegar e jogar. Foi uma pessoa, um morador, que cortou a árvore e simplesmente deixou em via pública. É a falta de educação. Sim. Infelizmente. E não é a prefeitura que vai jogar o lixo em área proibida. Até porque a empresa que recolhe o lixo, ela recebe por quilo. Então, para ela, não é vantagem ela dispor de maneira incorreta. Então, realmente, é o munícipe que faz isso. É o munícipe, intencionalmente. Ele não faz, ah, estou aqui, vou dispor. Eu tenho muito problema também, quando falo eu na Secretaria de Meio Ambiente, de ir nos canteiros centrais. Simplesmente pessoas de comércio. Tem lá o seu comércio, junta seu lixo, em vez de pôr na lixeira ou esperar na hora da coleta, porque muitas vezes não tem lixeira, não tem um abrigo de resíduo. Então, não quer colocar na calçada, atravessa a rua e coloca. Esses dias nós pegamos em flagrante um estabelecimento comercial em frente à lagoa, atravessando a rua e colocando na beira da lagoa. Sorte que uma funcionária nossa pegou em flagrante, já ligou, o fiscal foi lá, já orientou. Claro, eles prontamente atenderam. Mas assim, ele fez isso naturalmente, como se fosse normal ele colocar o lixo lá na orla da lagoa. A gente também pegou no canteiro central da Rosário Congro, outro estabelecimento comercial, colocou. Só que esse estava totalmente eticado, tinha várias etiquetas, né, nos resíduos. Então, daí a gente também notificou, pediu imediatamente. a gente tem que autuar, né, Israel? Tem que multar. Não, não estou perguntando. Tem que multar. Não estou assim falando. Não, tem que multar. Eu, como cidadão, não, é sério. Como cidadão que paga os impostos como você, Três Lagoense, eu fico indignado quando você vai ao cartão postal. Eu recebi visitas de fora neste final de semana, levei na Lagoa Maior, que é o nosso cartão postal, né, que é um atrativo da nossa cidade. E o pessoal perguntou, nossa, mas aqui recebe esgoto? Aqui é pra depósito de esgoto? Não. O cheiro é... Não, não é. Por que não? Estou vendo o lixo, estou vendo o odor. Eu passei vergonha. Me desculpa, os Três Lagoenses. Eu fiquei com vergonha. Porque um lugar pra contemplação, como é a Lagoa Maior, como outros pontos, como Jupiá, é... a cascalheira é um ponto de contemplação pra você levar os... Tem uma capelinha lá no Jupiá que é a coisa mais linda. Por que não transformar em ponto turístico? Tem ali o pessoal dos bares ali. Por que não transformar ali em um ponto turístico pra que possam... da gastronomia? Mas só, como que você vai? Sujo? Nossa, lá no Jupiá, outro bairro também que dá bastante problema, assim, chama atenção, é o Novo Oeste. É, o condomínio... Os condomínios todos ali do Novo Oeste é uma geração muito grande e não só do lixo comum, né? Eles jogam de todos os tipos de resíduo que acaba comprometendo a coleta. Porque o caminhão chega lá, tem tanto sofá em túlio em cima do lixo comum que a gente não consegue muitas vezes coletar o resíduo. Ó, nosso tempo é curto, Maísa. Programação pra semana do lixo zero hoje? Hoje vai ser o dia lá no Arapuá, tá tendo dinâmica lá com as escolas. Daí na quarta-feira a gente volta pra Vila Piloto como na segunda-feira fazendo uma ação de limpeza junto com o pessoal da Patrulha Florestinha. Daí na quinta-feira tem a Blitz Educativa. Na sexta-feira a gente faz o encerramento da Gincana Reciclável. E eu queria deixar um convite pro nosso domingo fechamento, nosso encerramento do lixo zero que é a nossa ação mais importante lá na Cascalheira. Uma ação de limpeza que vai começar às oito horas da manhã pra gente fazer uma limpeza dos nossos pontos, como você mencionou, um dos melhores pontos de potencial turístico aqui do nosso município que é a Cascalheira. Então a gente está todos convidados lá pra nossa ação. Muito bem. Maísa, eu conversei aqui com a Maísa Queiroz da Costa, diretora aí do Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio pra falar aí de lixo, muito lixo, gente. Conscientização.